Olá, gente, meus amigos, minhas amigas. Olá a todos vocês, vocês que não me conhecem. Meu nome é Mara Camargo, talvez você esteja chegando agora. Eu estou aqui direto de Londres, eu estou aqui no Palácio da Rainha Elizabeth, aqui em Backham Palace. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui das belezas que tem aqui em volta. E também eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora aí no meu canal, que já estão inscritos, que estão comigo aí desde o começo da pandemia. Gente, muitíssimo obrigada. Eu desejo a vocês um ano de muita paz, um ano novo que vem aí cheio de alegrias, de emoções. Eu desejo a vocês o melhor, a todos vocês aí no Brasil, no mundo inteiro, em todos os países. Agradeço a todos vocês, meus 800 inscritos, pessoas que estão me acompanhando aí. Com todo o meu carinho, eu desejo a vocês tudo de bom, o melhor. Estamos saindo dessa guerra, vamos sair erguidos e vamos vencer essa vitória nossa. O ano que vem vai ser melhor, eu creio. Eu tenho fé em Deus. Gente, aqui está muito frio. Eu estou aqui, estou com duas blusas, estou de luva. Tudo aqui é demais, porque é muito frio. Então, é duas calças, duas blusas, luva, meia no pé, porque Londres é assim, gente. É um país lindo, mas no inverno o frio é muito frio mesmo. Gente, então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Pessoal, então, aqui eu estou circulando aqui o Palácio da Rainha. Eu comecei lá na frente, agora eu estou circulando, estou passando por aqui. Estou fazendo um L aqui, gente, para me sair do outro lado, onde ficam os cavalos, onde fica a troca da guarda, para mostrar para vocês, tá bom? Aí eu vou virar aqui. Aqui está o portão de entrada. Vamos. Vamos. Então, aqui é o portão. Então, aqui é o portão que nós vamos entrar. Agora, agora, pouquíssimas pessoas caminhando, porque nós estamos sob restrição por causa do coronavírus. E aqui começa, gente, ó. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha isso. E aqui é o Palácio da Rainha Elizabeth. Quando estamos em tempos normais, antes da pandemia, isso aqui ficava lotado de gente. Agora sim, ó. Agora sim, ó. Agora sim, ó. Não sei. Agora sim, ó. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL